Atenção, a gente começa com a informação sobre um homem que foi preso em flagrante em Rio Preto depois de importunar sexualmente e agredir uma mulher dentro de um ônibus. Vamos acionar agora a nossa equipe de reportagens, Joyce Cremonese, conta pra gente este triste caso. Infelizmente, isso daí é mais frequente do que a gente imagina. É que muitos desses casos, muitas dessas ocorrências não chegam ao nosso conhecimento ou ao conhecimento da polícia. Joyce, conta aí pra gente o que aconteceu. Bom dia pra você, bom trabalho. Bom dia, Sandro. Bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. É isso mesmo, nós mulheres, infelizmente, passamos por muitas situações constrangedoras e sim de importunação sexual. Só que muitas delas, Sandro, acabam se calando. Mas a dona Lloyd, de 57 anos, decidiu, como se diz, colocar a boca no mundo e realmente exigir que algo fosse feito. Imagine, essa senhora saiu de ônibus da cidade de Goiânia com destino aqui a São José do Rio Preto. E quando você compra ali uma passagem de ônibus, você não sabe quem que vai sentar ali do seu lado. E aí, durante o trajeto, então, sentou um homem ao lado dela e ela percebeu que ele ficava encostando, esfregando a perna dela. Uma situação extremamente constrangedora. E ela falava, olha, você está invadindo aí o espaço. Ele falava, não, não estou, não. E isso foi durante toda a viagem. Chegando aqui em São José do Rio Preto, então, eles começaram ali uma discussão. E ele ainda teve a coragem de desferir ali um golpe na boca da dona Lloyd, Sandro. Uma coisa, sim, que não dá para acreditar, né? Ela, inclusive, conversou com a nossa equipe sobre toda essa situação. Vamos ver o que ela disse. E aí ele começou a gritar comigo e falar que aquela poltrona era dele. Eu falei, essa é do senhor daqui para lá. Isso aqui é uma divisória. E ele falava, não, aqui eu tenho direito. Eu falava, não, o senhor tem direito daqui para lá. Aqui sou eu. De lá que o senhor veio, olha, eu estava com cobertor, eu coloquei o cobertor assim para ver se ele... E ele esfregava a perna em mim, passava a mão a viagem inteira. Isso é inadmissível, sabe? Eu queria que as mulheres tivessem coragem mesmo de falar, de denunciar esses crápulas. Porque isso não é inadmissível uma coisa dessa. Quando eu falei com ele, olha, o senhor não está agindo. Ele me desceu a mão. Tenho 57 anos, olha, que eu sou viajada, hein? Eu já viajei esse mundo e nunca na minha vida aconteceu uma coisa dessa comigo. Pois é, imagina. Aos 57 anos de idade, passa por uma situação constrangedora como essa, né? A mulher, ela se sente ali acuada, né? Numa situação como essa. A polícia militar, né? Foi acionada. O homem foi preso em flagrante. E os PMs que atenderam ali a ocorrência, né? Eles gravaram também com a gente, explicando ali a versão do homem, né? Ele informou que... Ela que começou a agredir ele. Ele falou que ela estava incomodando ele, né? Durante o trajeto e ele pediu para ela não... Respeitar o espaço dele, né? E em determinado momento, sem explicação, ela começou a agredir. E ele foi se defender e acabou batendo na boca dela. Pois é, então fica esse recado, né, Sandro? Para as mulheres, numa situação como essa, pedir ajuda sim, né? Falar para as outras pessoas, para o motorista, chamar a polícia se for preciso. Porque realmente a gente não pode aceitar esse tipo de conduta, né? Olha, que coisa absurda, né? E tem... Eu acho que o ônibus veio lotado lá de Goiânia, né? Então veio lotado. Quer dizer, tem outras testemunhas. A polícia vai ouvir isso daí, mas é absurdo. O sujeito ainda fala que ele é a vítima. Olha só! Ah, eu que sou a vítima. Ela que estava me incomodando. Olha só a boca dela, como é que ficou aí. Que absurdo. Mas, ó, nesses casos... Se a pessoa começou a encostar, começou... Opa! Calma aí. Vai lá na frente, passa para o motorista. O motorista é obrigado a parar o veículo e chamar a polícia. Não adianta falar... Ah, mas a gente está com pressa, vai atrapalhar. E até os outros passageiros. Isso daí é uma questão, gente. Tem lei para coibir isso. É um absurdo. Imagina só. Eu não sei se há a possibilidade até de separar as poltronas. Daqui uns dias vai ter que fazer isso. Colocar poltronas exclusivas para as mulheres e para os homens do outro lado. Porque aconteceu uma coisa dessa, você não sabe quem é que está ali do lado. A gente já mostrou outros casos até piores do que esse. A gente já mostrou. Em coletivo assim, vem gente de tudo quanto é jeito, né? De tudo quanto é lado. Você não sabe quem está lá. Não está escrito na testa da pessoa. Sou abusador. Sou malandro. Sou bandido. Sou não sei o quê. Não sabe. Infelizmente, caso grave realmente. E ela fez o certo de denunciar. Denunciar, levar aí a polícia. E agora é com a justiça. Muito obrigado, Joyce, pelas suas informações. E a gente fica aqui motivando as mulheres a denunciarem esses casos. Tem que ter coragem, tem lei, tem justiça para isso.